Música Nós geralmente aprendemos na escola de uma maneira até equivocada que a história é uma ciência que estuda o passado, né? E isso gera um certo desinteresse até dos alunos, né? Porque fica a impressão de que trata-se de uma ciência preocupada com velhacaria. O curso de história é um curso que vai, assim, permeando as produções da humanidade. A história é uma ciência que estuda o presente à luz do passado. Através de uma reflexão do passado, você vai entendendo todas, vamos dizer assim, os acontecimentos, os desdobramentos que nós temos no presente e, por vezes, até no futuro, né? Nós não somos, assim, a gente não consegue prever o futuro, mas a gente consegue, em determinados momentos, entender determinadas ações que possam vir a ocorrer. Música